100% forró, mais uma vez saindo dos estúdios 15 dias atrás estivemos na vaquejada de Simplício Mendes Semana passada vocês curtiram no Sul e em Valença, depois fomos à batalha Hoje estamos em Teresina porque viemos fazer a cobertura de um dos clubes mais tradicionais de Teresina Quem é que já não veio a uma grande festa, um grande evento no Clube dos Economiários Hoje o Clube da APCF, está completando 55 anos E nós queria aqui agradecer a diretoria pelo convite E quem é que veio a brilhantar? Mostra aqui Arthur A sua majestade, a Rainha Eliane Prazer ter você aqui no 100% forró E aí, mais uma vez em Teresina e fazendo parte de uma grande festa de um grande clube Verdade, é um prazer imenso estar com você, com todo mundo aqui da Teresina Eu fico feliz porque falo sempre a minha casa, o meu lugar Onde o artista realmente tem um carinho especial, uma receptividade maravilhosa E hoje estando com essa festa, com esse povo maravilhoso aqui da APCF É muito bom, muito obrigada pelo convite Eu sei realmente que o carinho do Piauí pelo meu trabalho é muito grande Muito obrigada aos fãs, a todos que realmente pedem Eliane sempre por aqui Estou feliz demais Antes de eu conversar com o Leonan, que é o presidente da nossa amiga Glória Que em breve será a nova presidenta Eu queria perguntar pra você, falar um pouco do seu trabalho Que lá no programa do Laércio, a Eliane cantou com a TT Pessoa Que é cantora do circuito musical Mas nos camarins o Ivo esteve me falando Que vocês estão na parceria, são as divas do forró Aí a gente pode chamar das divas, porque juntar a Eliane, a TT Pessoa E a Rita de Cássia, a Rei, meu amigo Você tem que ter solado no sapato e as mulheres tem que levar uns dois ou três pares de sandália Pra poder dançar de tanta forma Verdade, nós estamos com uma parceria maravilhosa com a Sucesso Promoções Que é o nosso querido Ivo de Natal E assim, estamos trabalhando muito, tá muito legal Bem divulgado por todo o Norte e Nordeste Estamos chegando junto, mais ainda E estou feliz, porque essas pessoas são artistas que a gente conhece de muito tempo Rita é minha compositora, né? Dos grandes sucessos que eu tenho Brilho da Lua, Canto e Declamo, Meu Nego Enfim, uma grande compositora E está cantando também nos palcos por aí A TT também é uma grande cantora Enfim, estamos trabalhando junto Isso é importante Que bom que tenha essa união, não só comigo, mas com outros artistas Que tenham a oportunidade de mostrar seu trabalho Com uma grande empresa Essa pergunta eu já te fiz Eu acho, se não me falha a memória, em Oeiras, quando nós nos encontramos Se a gente for falar aí dos sucessos, são vários Mas aí, só cite Eu sei que você está preparando sua vez para o show Cite aí os três maiores sucessos Na opinião da cantora Eliane Amor ou paixão? Será amor? Ou será paixão? Brilho da lua, né? Não, não encontrei Não encontrei Jamais Tem meu nego Pele morena Sua boca pequena Olhos da noite Sedutor E o show é uma nova história Ou seja, uma retrospectiva da minha carreira Trazendo músicas de grande sucesso Que a galera gosta pra caramba Não pode faltar no repertório E também músicas que eu já gravei há muito tempo O pessoal não conhece Mas é um balanço, é um swing E está aí a banda maravilhosa Com dois percussionistas Para a gente arrebentar hoje e dançar muito Queria aproveitar E pedir licença que você fique Não, pode permanecer aqui por favor Que eu tenho certeza que o Leonan Não, não, deixa a rainha aqui do lado Está brilhantando os 55 anos da festa da APCF Eu tenho certeza que vocês que gostam do forró tradicional Escolheram bem a dedo Uma atração que faça jus a essa fama dos 55 anos Da grandeza da APCF Não tenha dúvida quanto a isso Afinal de contas, a Eliane foi uma das primeiras grandes atrações Que a APCF trouxe aqui em Teresina para tocar Então isso foi o que nos fez relembrar e trazer Nós vamos realmente homenagear os nossos associados Com uma grande cantora Uma das pessoas de maior expressão Que já esteve conosco E nada mais justo do que trazer Trazer novamente, viu? Meus parabéns Parabéns pra vocês Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Bora conferir um pouquinho do show da Eliane Eu volto já falando com a Glória do lado Aqui também da nossa rainha Vamos lá Muitos anos de vida 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 Você está conferindo aqui a cobertura dos 55 anos da APCF, show da Eliane Eu vou conversar aqui com a futura presidenta E eu fico muito honrado porque é uma amiga de longas datas Uma batalhadora, uma apaixonada pela APCF O Leonan falou que a Eliane já viu aqui É porque antigamente aqui a APCF era chamada economiários Clubos economiários Aqui é a mesma estrutura, toda reformada E você já na parceria com o Leonan Aliás, são todos muitos amigos Isso aí eu digo porque já participei de várias reuniões E a Eliane aí, com certeza vem muito mais coisa boa pelo futuro Não, a Eliane é a melhor Então a gente tinha que ir atrás da melhor cantora de forró Nós tivemos a honra de, na época da presidência do Elton Que hoje é o nosso governador Foi o primeiro presidente da APCF que trouxe aqui a Eliane Então assim, a gente não poderia ser até de homenagear os ex-presidentes Que hoje estão aí presentes também E trazer um grande nome de forró Viu? Para que a gente abrilhantasse essa festa Aí com a abertura aí do Léo Cachorrão E assim, trazer também a TV Cidade Verde aqui no 100% Forró Para dar essa cobertura para a gente Obrigado, Glória, muito boa sorte A futura presidenta a gente tem que estar desejando boa sorte A Glória é muito desenvoltura assim, legal Parabéns, querido, parabéns para todos, parabéns que sejam mais anos de vida ainda Dessas pessoas maravilhosas que trabalham muito Que Deus com certeza abençoa quem trabalha E parabenizar também o governador Wellington Dias Que na época que já foi presidente da APCF Trouxe pela primeira vez a Eliane Rapaz, esse índio é danado mesmo Até de festa também já naquela época Bora, conferir essa foi a cobertura aqui Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo Tem também aqui o presidente da FENAI Tem também o superintendente da Caixa Econômica Tudo isso na cobertura aqui do 100% Forró Da sua rainha majestade Eliane Nós passamos aqui, eu posso chamar de príncipe do forró do Piauí? Eu vou batizar aqui Se pegar, pegou Viu? Gostei, gostei O príncipe do forró porque ele veio tocar Na festa dos 55 anos da APCF Junto com a rainha do forró Então, pronto, a gente tem que batizar Como é que tá, velho? A gente já se encontrou em Demê Valobão Já se encontrou lá em Batalha Agora aqui Bom, Eus Ribeiro, graças a Deus O trabalho da gente tá sendo conhecido Tá sendo bem aceito Entendeu? A gente tem trabalhado muito Então, estamos agora lançando nossas músicas novas Entendeu? E é isso aí É entrando nas cidades com força total Agradecer a você por sempre estar com a gente Tá fazendo a cobertura Tá fazendo essa coisa com a gente Interagindo Tá sempre mostrando o nosso trabalho E obrigado pelo apelido Príncipe do forró, adorei Quem quiser chamar, fica à vontade Bora lançar na sua rede social aí Já que eu toquei com a rainha do forró Na festa da APCF Aceitam colocar o príncipe do forró Eu normalmente, quando eu batizo as coisas Não sou nenhum papa não Mas costuma dar certo Eu vou começar a usar esse nome aí Que você colocou E vou botar lá embaixo Eus Ribeiro Meu parceiro Eus Ribeiro Que colocou o nome desse aqui Eu vou começar a usar Gostei, gostei E aí, o final do ano está chegando aí E aí tem que preparar a garganta Porque o negócio vai esquentar agora Muita coisa, muita coisa Graças a Deus a gente tem fechado muitos shows Rora, entendeu? Mas aqui dentro também em Teresina A gente não deixa de fechar Porque tem as caras de show Que sempre está pedindo O Léo Cachorrão A galera que curte Que vem Que vai pra frente do palco Que nem estava acontecendo agora aqui Então a gente está fechando muito show Muito, muito mesmo Réveillon Já depois do Réveillon Está tudo fechado Já tem Correio de Janeiro fechado Graças a Deus Graças a Deus Nosso trabalho está sendo bem aceito Agradecer a você pela atenção E vamos acreditar no Piauí Que aqui a gente sabe fazer música Sabe fazer programa de televisão Sabe fazer rádio Tem músicos bons emprestados Muita coisa boa Aqui tem muita coisa boa Sou do Rio Grande do Norte Mas hoje eu me sinto piauiense E quero levar o nome desse Piauí adiante O nome de se estourar uma banda E levar aqui nesse Brasil inteiro Agradecer a você por toda vez estar junto da gente Fazendo a cobertura Quando precisar Só ligar pra mim Que eu vou lá no seu programa Faço uma brincadeira Faço lá na hora que você me ligar Tamo junto Sempre Valeu Bora conferir então um pouquinho do show Do Léo Cachorrão aqui direto Dos 55 anos da APCF É o 100% forte dele Porque eu gosto Saindo dos estúdios E mostrando o que acontece no nosso Piauí O que acontece no nosso Piauí É o 100% forte dele Do Léo Cachorrão aqui direto Daí eu estou vendo Daí eu estou vendo Daí eu estou vendo E vou lá no seu Piauí O que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é o Senhor?